Solicito que a deputada e os deputados façam o registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 6.694, 7.885 a 7.890, 7.893, 7.894, 7.897 a 7.900, 7.902, 8.154 a 8.156 e o requerimento nº 8.158, todos os requerimentos do ano de 2024. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos nº 7.886, 7.889, 8.160, 8.161 e 8.316 de 2024. Comissão de Participação Popular convida os deputados e os membros dessa comissão para audiência pública realizar-se no próximo dia 31 de outubro, quinta-feira, às 15h, no auditório, com a finalidade de debater, a pedido do grupo O Povo Pé de Asfalto de São Francisco de Sales e a Campina Verde e da Frente Parlamentar pela melhoria das estradas, a possibilidade de transferir o controle, a administração, a manutenção e a conservação da estrada municipal 070, que liga os municípios de Campina Verde a São Francisco de Sales, trecho com 54 quilômetros para o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais. Acuso o recebimento de projetos de lei e a designação dos seguintes relatores. Isso aqui você vai ter que mudar, não é? Não. O Charles não está aqui? Não, mas isso é só a designação de relatores. Se ele fosse relatar, ele ficaria. Qual projeto foi esse aqui? Projeto 1795 de 2023, em turno único, para o qual designa o relator, o deputado Charles Santos. Projeto 2644 de 2024, no primeiro turno, relatora, deputada. Comunico ainda o recebimento e avoco a relatoria dos projetos de lei nº 1432 de 2023, em turno único e 2169 de 2024, em primeiro turno. Desiguindo como relator do projeto nº 1432 de 2023, em turno único e 2169 de 2024, em primeiro turno, deputado Charles Santos. Segunda parte da ordem do dia, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, e projeto de lei nº 1208 de 2023, em primeiro turno, em primeiro turno e instituiu a política estadual de subsídios para o transporte público de passageiros e mobilidade urbana e rural e cria o Fundo Estadual para a Mobilidade Urbana e Rural e da Outras Providências. Autoria, deputado Leleco Pimentel. Relatoria, deputada Maria Clara Marra. Segue o parecer. O projeto de lei em epígrafe de autoria, deputado Leleco Pimentel, busca instituir a política estadual de subsídios para o transporte público de passageiros e mobilidade urbana e rural, com a finalidade de destinar recursos para subsidiar essa atividade, bem como promover o direito de acesso à cidade. Além disso, propõe a criação do Fundo Estadual de Subsídios para o Transporte Público de Passageiros e a Mobilidade Urbana e Rural. De nossa parte, entendemos como importante a destinação de recursos públicos para ajudar a manter e operar sistemas de transporte público coletivo, visto que eles proporcionam enormes externalidades positivas na cidade, ao reduzir o tráfego de veículos particulares e o custo de transporte. Em consequência, possibilitam redução na poluição e na emissão de gases do efeito estufa, além de amenizar as desigualdades sociais das localidades. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.208, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, é o parecer. Em discussão, parecer... Para discutir, presidenta. Com a palavra, deputado Laleco Pimentel, parabéns pela autoria, brilhante projeto. Obrigado, gratidão aqui pelas presenças da deputada Chiara. Eu creio que, pela juventude que carrega, terá maior oportunidade na vida de vivenciar propostas como a que trazemos. O deputado Selim, que acaba de chegar também, que é profundo conhecedor desse tema, dos trabalhadores, também no transporte público, e a deputada que preside. Alegria de tê-la aqui. Esse tema da mobilidade urbana remonta a gente a uma questão da falta de planejamento das cidades no Brasil. Na década de 70, o Brasil registrava uma população de 90 milhões de habitantes e um êxodo rural capaz de ultrapassar a linha de 87%, 87% desta população rural. Então nós tivemos uma inversão a partir daí. Hoje nós somos 220 milhões de habitantes e a população que vive no campo é a população que produz alimento, é a população que ficou sem os serviços. Por quê? A concentração dos serviços no meio urbano, pela falta de planejamento, tornou a vida de quem? No meio rural. Ao produzir alimento, ao cuidar dos animais, porque aqui nós não estamos garantindo, no projeto de lei, apenas a mobilidade humana. Nós estamos tratando da mobilidade pelo direito à cidade. E esta temática remonta a uma luta da década de 70 e 80, onde o Fórum Nacional de Reforma Urbana, com o debate do direito à cidade, desde a moradia, o transporte público, o direito e acesso ao planejamento, como direito, que a Lei nº 11.888 depois trata como um direito também da nossa população. Mas nós estamos tratando de uma política de subsídio para os diversos modais. Quero lembrar, a deputada Maria Clara Marra sabe que Minas é diversa e profunda e dialoga com o Brasil mais profundo ainda. Eu estou falando, às vezes, de um modal de transporte que é barco. Eu estou falando que as pessoas só têm acesso, às vezes, na ausência de outro transporte, porque vem à mente muitas das carroças de caminhão que colocam aí por aí só com uma carcaça de lata e chamam de ônibus. Além desta dificuldade da exploração desta concessão pública, nós ainda temos a dificuldade deste intermodal, ou seja, desta relação de um planejamento, não vir com subsídio. E o que é o subsídio, afinal? É a diferença entre a tarifa e os custos de operação, que são repassados àqueles e aquelas que precisam do transporte público. Nos dias de hoje, eu diria que a injustiça de pensar uma cidade que qualquer um pode pegar um aparelho telefônico, aqui, buscar um transporte como o que está sendo explorado diante da uberização, pode buscar um Uber, pode buscar um táxi, pode buscar um mototáxi, pode buscar, na capital, com muita dificuldade, até o metrô. Mas nós não temos uma política estadual que trata o subsídio, sobretudo do direito urbano e rural, do direito à cidade, aos que moram no campo, e nos colocando ainda uma situação dessa periurbanicidade, que é a vida de quem está nas vilas, favelas. No Rio Grande do Sul, não se chama favela. No Rio Grande do Sul, as periferias, e vamos dizer assim que é uma nomenclatura que nos insere mais no contexto da vida e da população mais pobre, você, para além das comunidades, você tem a dificuldade, três, quatro horas, para chegar até um serviço de banco, para poder acessar um serviço de um posto médico, e tudo concentrado em uma cidade desigual que promove injustiça. E a gente, no seu parecer, deputada, que é uma estudiosa do assunto, a gente vai entender que há uma dificuldade do governo entender que é necessário que União, Estados e Municípios tenham uma política de criação de um fundo garantidor para que estas operações e os modais, e que a gente inverta essa lógica do individualismo na cidade. Daqui a pouco, a gente não vai ter via mais para andar. De tanto transporte particular, as pessoas acham que resolve tudo rápido, essa quantidade de carro e esta falta de planejamento vão dar um resultado que já é a vida do tráfego e também do congestionamento, intensos de tal forma que a gente não consegue, se não, ir a pé para os que têm mobilidade e não estão com ela reduzida, porque nós temos o debate da acessibilidade, da dificuldade das pessoas. Os mais idosos não podem caminhar pelas calçadas porque elas também não foram planejadas para permitir que as pessoas ultrapassem barreiras, às vezes, das escadas. Então, eu trago aqui a nossa satisfação de juntas e juntos podermos apresentar nesta comissão presidida pela deputada Maria Clara, com a presença da Chiara e do Celinho, uma política estadual de subsídio. E aqui a gente tem um debate que interfere no modismo e não no modal do debate do tarifa zero. porque, quando a gente vai debater o tarifa zero, pressupõe que nós estamos assumindo o custo da tarifa e dos custos operacionais. E muitos municípios fazem isso só para encher o bolso das empresas que continuam com as latas de sardinha, com o chassi de caminhão, a transportar o povo como se fosse... E, aliás, eu quero remontar aqui que até os animais têm direito. Não é verdade? Você, ao buscar uma carne de porco no açougue, você não vai buscar uma carne que transportou um animal em condições insalubres, pois o nosso povo está sendo transportado à hora que quer, do jeito que quer, com transporte de péssima qualidade. Por isso a nossa luta pelo direito à cidade. Por tarifa justa, com qualidade, e que a gente possa ter, afinal, o poder público. Que concede, mas que não concede para encher o bolso de lucro daqueles que exploram e nem devolvem o serviço. É injusto pagar pelo que não se recebe. Quando você paga pela luz, você precisa também desta qualidade. Quando você paga pela água, ela precisa ser em quantidade, em qualidade, e o transporte público, por similitude, deve ser da mesma forma. Então nós estamos tratando, infelizmente, a gente vai precisar de sensibilizar o governo de Estado, porque a maioria das concessões, seja dos modais aeroportuários, ferroviários, aquáticos, e também da modalidade que nós hoje vivemos e que temos que enfrentar, desta modalidade particular. Mas todas essas devem convergir para o direito à cidade, para a mobilidade urbana e rural. Eu creio que a gente inaugura a política estadual de subsídio e a gente vai conseguir dar luz para o debate do modismo que continua a tratar o tarifa zero como se fosse a única solução se a gente não mexer na estrutura, que hoje, mesmo diante da falta de planejamento e da desigualdade, perduram. Porque o lucro está acima do direito. E quando a política está de joelhos para a economia, alguma coisa está errada. Porque quem vai ditar a regra é quem manda no capital. É por isso que a gente está aqui fazendo política com P maiúscula e trazendo o tema da política estadual, desse subsídio, para garantir àqueles que mais precisam do transporte público que consigam sobreviver. É o trabalhador rural que bota na sua mesa o arroz e o feijão. Porque se o campo não planta, a cidade não janta. E se o campo não roça, nenhum de nós aqui armoça. Então, obrigado para a gente lembrar deste povo e transferir para a política e não ficar na superfície de discutir um Brasil profundo que não tem direito garantido. é dever do Estado, é direito do nosso povo. Muito obrigado pelo parecer e agradeço aos que possam também aprová-lo. Parabéns, deputado Leleco. Brilhante discussão. Momento em que nós celebramos, inclusive, aqui na casa, o projeto que chega agora, o projeto que cria a nossa agência reguladora de transportes. Momento muito propício que temos separado aqui, não somente nessa comissão, mas no plenário da casa, nas audiências públicas que promovemos aqui, que o senhor tem sido também muito assido nesses temas, não só sobre a concessão, mas sobre esse direito difuso, que é o direito de trafegar, de circular, de ir e vir com segurança, com fluidez. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pela aprovação do projeto de lei número 1208, de 2023, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, as deputadas e os deputados que desejam aprovar o parecer permaneçam assentados. Aprovado o parecer. Obrigada. 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 Pessoal de São Lourenço, é do Parlamento Jovem, da Câmara Mirim. Gostaria de fazer um adendo aqui para cumprimentar os nossos visitantes. Pessoal de São Lourenço, do Parlamento Jovem, da Câmara Mirim, sejam bem-vindos. Isso é fonte de água pura. Fonte de água pura. Fala, é verdade. Declaro... Vamos suspender os trabalhos aqui por um minuto. Perdão. O projeto de lei número 2644-2024, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Geraldo, de autoria do deputado Tito Torres. Passo a emitir o parecer. O projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Geraldo. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega à discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2644-2024, no primeiro turno, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. Em discussão, o parecer. Salve, emenda. Aprovado, o parecer. Em votação, o parecer. Salve, emenda. É que foi em votação separada, porque a emenda é da outra comissão. Em votação, o parecer. Salve, emenda. Aprovado o parecer. Do projeto de lei número 2644, em primeiro turno. E agora é só em votação e é o projeto. Procedemos à discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei número 1432, de 2023, da denominação à rodovia LMG 722, que liga Lagamar a Patos de Minas, de autoria do deputado estadual Raul Belém. Aparecer pela aprovação em turno único com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É para o relato? Não, isso não precisa. Agora, então. Quem vai votar? Em discussão, o projeto. Salve, emenda número 1. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Salve, emenda número 1. Como vota o deputado Célio Sintrossel? Voto sim, presidente. Como vota o deputado líder de governo, João Magalhães? Voto sim, senhora presidente. Voto sim. Aprovado o projeto de lei número 1432, de 2023, salve, emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, salve, emenda número 1. Salve, em projeto de lei número 1432, de 2023. Em votação, a emenda número 1 pelo processo nominal. Como vota o deputado Célio Sintrossel? Voto sim, presidente. Como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, senhora presidente. Voto sim também. Aprovada a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. De autoria do deputado Gustavo Santano, requerimento número 8652, de 2024, em turno único, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Mário Fontana ocorrido em 18 de outubro de 2024. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Tem mais sobre a primeira? Sobre a mesa dos pareceres da redação final dos projetos de lei número 2774, de 2021, 3685, de 2022 e 841, de 2023, em discussão dos pareceres, e encerra-se a discussão e a votação dos pareceres da deputada e dos deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesa dos seguintes requerimentos. Em votação... Bloco. Requerimento de comissão número 10.542, de 2024. Deputado que subscreve e requer a vossa excelência seja encaminhado à diretoria da Viganó e Viganó, em Belo Horizonte, pedir de informações sobre o que tem sido feito e quais são as medidas tomadas para dirimir os impactos socioambientais na trafegabilidade, na qualidade do ar, na estrutura dos imóveis e no mercado imobiliário das obras de instalação e do futuro funcionamento do empreendimento Viganó e Viganó, no município de Betim, para o bairro Riacho 3, de Contagem. Requer ainda sejam apresentadas as intervenções que serão realizadas para conter, corrigir e prevenir danos nas estruturas viárias e nos demais impactos supracitados. De autoria, deputado, Célinho Sindrocel. Eu vou ler todos e a gente procede a votação em bloco. Requerimento de comissão nº 10.709, de 2024. A deputada que este subscreve e requer a vossa excelência os termos regimentais, nomeadamente, nos termos do artigo Censis VI, seja realizada a visita ao Ministério dos Transportes em Brasília, com vistas a discutir o processo de renovação antecipada da concessão Ferrovia Central Atlântica e sua influência sobre o desenvolvimento do transporte ferroviário em Minas Gerais. Deputado Ione Pinheiro. Deputada, que ele subscreve e requer a vossa excelência, seja realizada a visita à empresa Infra-SA em Brasília, com vistas a discutir o processo de elaboração de estudos para a renovação antecipada da concessão FCA e sobre o desenvolvimento do transporte ferroviário em Minas Gerais. Deputada Ione Pinheiro. Deputada, que ele subscreve e requer a vossa excelência, seja realizada a audiência pública em Brasília e Distrito Federal para debater o processo de inovação antecipada da concessão da FCA, em especial para tratar de eventuais prejuízos para a integração nacional e para os estados de Minas Gerais e do Nordeste brasileiro, decorrentes, entre outras questões, da devolução pela concessionária da ligação ferroviária entre esses entes federados. Requer ainda que sejam enviados convites para participação na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da Infra-SA, da Ferrovia Central Atlântica, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais e de Governos e Assembleias Legislativas dos Estados Afetados. Deputada Ione Pinheiro. O deputado que ele subscreve e requer a vossa excelência seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres pedindo informações sobre a aplicabilidade das normas da ANTT sobre as concessões de rodovias quanto ao tempo de espera para as rodovias cedidas pela União ao Estado de Minas e que foram repassadas à administração privada por meio de pedágio. Ocorre que a ANTT possui normas sobre tempo de espera e limite de filas nos pedágios de rodovias federais e a União cedeu à Minas Gerais um lote de estradas, as estradas essas que foram privatizadas por Minas Gerais. Nesse caso, por serem estradas da União cedidas por tempo determinado a Minas Gerais, aplicariam-se as normas da ANTT quanto a tempo de espera ou essas estradas não possuem qualquer norma quanto ao tempo de espera e tamanho de fila. O que a União pode fazer para tentar conter os problemas ocasionados pelos pedágios que estão gerando imensas filas no sul de Minas Gerais? Já estou e o deputado professor Clayton. O deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, DR, à Secretaria de Estrada de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedir de providências para a realização de operação tapa-buraco e construção de acostamento na rodovia MG 259, no trecho entre Curvelo a Gouveia, tendo em vista as condições precárias de tráfego, muitos buracos e a ausência de acostamentos, deixando a estrada estreita e perigosa, autora do deputado Charles Santos. O deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência seja encaminhado à governadoria do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedido de providências para asfaltar a rodovia MG 308 do município de Itacarambira, até a BR 367, no município de Turmalina, ligando o norte de Minas ao Jequitinhonha. Autora e deputado Gil Pereira. Deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a urgência e a necessidade de ampliação das linhas de ônibus intermunicipais da região metropolitana, avisando atender a população na cidade de Esmeraldas. Deputada Ana Paula Siqueira. Deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º alineado ao Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedido de providências para que seja realizado o recapiamento e asfaltamento da rodovia MG 108, no trecho que liga os municípios de Laginha e Mutum, com o objetivo de melhorar a traficabilidade da região e garantir maior segurança para a população local. Solicita-se ainda a realização de obras de manutenção, capina e outras intervenções necessárias para assegurar um tráfego mais seguro na via. O pedido é feito pela comunidade em caráter de urgência. Deputado, autoria, deputado Betão. Deputada que este subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para implementação de quebra-mola na MG 2015, sendo um no KM 1.6 e outro no KM 3.2, bem como a construção de estrutura coberta com assento para a espera do transporte na mesma via, próximo ao KM 0.5. Autoria, deputada Lohana. Deputado, que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a conclusão da pavimentação asfáltica da MG 220, nos trechos de André C. Corinto e de Monjolos, a Diamantina. Autoria, deputado Gil Pereira. Em votação, os requerimentos apresentados. Aprovados os requerimentos, passo à presidência ao amigo deputado Celinho. Requerimento 11.51.2024. A deputada que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, a linha A3, letra A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento Estadual de Rodagem DR-MG e a 18ª Unidade Regional do DR em Montes Carmelo, pedido de providência para realizar a poda das aves que apontam risco de queda ao longo da rodovia MG 230 até o entroncamento com a BR-365, diante do risco de acidentes, especialmente nesse período do chuvoso que esse hora se inicia. Deputada Maria Clara Mar, de autoria também da deputada Maria Clara, requer, nos termos do artigo 103, letra 3, Regimento Interno, seja formulado voto de congratulação com Esteletes para a América do Sul pela produção da fábrica de Betim no primeiro automóvel Fiat Híbrido Flex do mundo, biohíbrido combinado a tecnologia híbrida com o uso etanol, o que contribui para o transporte mais sustentável, além de fortalecer importantes geradores de emprego e renda para Minas Gerais com a indústria automotiva e a produção de etanol. Na oportunidade, reconhecemos a história da Fiat que lançou o primeiro carro movido a etanol em 1979, na vanguarda da mobilidade sustentável, e agora novamente assume o protagonismo da produção de veículo híbrido flex, priorizando o etanol, um combustível renovável e acessível no Brasil. Requer ainda seja dado ciência e manifestações ao presidente da Esteletes para a América Latina, Emanuele Capelano, na avenida do contorno 3455, Paulo Camilo Betim, 35, CEP 32669-900. Autora, deputada Maria Clara. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontra aprovado. Devolvo a presidência à deputada Maria Clara Marra. Muito obrigada, deputado e amigo Celinho Sintrossel. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das deputadas e do nosso excelentíssimo líder de governo, João Magalhães. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata. Agradece os nossos técnicos da comissão e encerra os trabalhos.